Estamos aqui diretamente do hangar da discórdia, daqui é planejada toda a discórdia que existe no Orkut, toda, sem nenhuma exceção, para você aí, pessoa idiota que nos vê, não vai cortar meu áudio de novo né Youtube, você já está ficando filho da puta né, todo áudio que eu coloco o Youtube corta, olha só. Olha que lindo, não é bonito gente, vamos tentar se suicidar, olha que lindo, de difadinha podia estar aqui, mas eu nem chamo porque esse pessoal nunca pode rir, sempre está dando rabo, tem que fazer comida do marido.